O secretário de Estado da Fazenda, Luiz Carlos Raul, fará uso do horário do grande expediente na última sessão plenária deste mês. Para prestação de contas do governo do Paraná, referente ao segundo quadrimestre de 2013. O pronunciamento será em audiência pública em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Três vezes ao ano, o governo estadual, por meio do secretário da Fazenda, deve vir à Assembleia Legislativa e informar a sociedade paranaense se está cumprindo as metas. Mais informações você pode acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa.